A CIDADE NO BRASIL Que merda de lugar é esse? Codinome, pássaro negro, catacumbas de Paris? É a sua pista, ele tá em Paris. Olha, se falarmos algo, eles não farão merda nenhuma. É, acho que sobrou pra gente, então. Deixa eu mostrar uma coisa. Uau! É lutar ou morrer. Como o papai nos ensinou. É isso aí! Isso foi bizarro. Se o maluco do BJ Blazkowicz não quer ser encontrado, não vai ter quem o encontre na porra da terra inteira. A gente dá conta disso, mano. Pode crer. Você já mataram nazistas antes? Nós nascemos pra matar nazistas. Pula! Vamos conseguir? Fueca, volta a ver, porra! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL